Olá queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Muitas pessoas nos ligando aqui no consultório querendo saber mais detalhes do quadro Ajuda Espiritual onde as pessoas gravam um vídeo curto de no máximo 30 segundos fazendo a sua pergunta e com o apoio do tarô Baralho Cigando Corbúzios eu trago uma resposta prática e objetiva para a situação que ela está vivendo Pois bem, olha, vou disponibilizar um número específico de WhatsApp para vocês mandarem seus vídeos com perguntas e é lógico, dentro da disponibilidade existente eu vou inserindo pelo menos dois vídeos por semana de pessoas selecionadas, tá bom? É isso aí, novo quadro chamado Ajuda Espiritual deixando claro que todas as pessoas que enviam o seu vídeo e que esses vídeos são selecionados e vão são publicados no nosso canal e aí, em cima desse vídeo, eu jogo as cartas e trago respostas, tá bom? Então, é desse jeito que funciona Ó, vou até nos próximos, daqui uns dois dias eu vou colocar aqui um WhatsApp específico para você mandar a sua pergunta aí a gente seleciona com calma e encaminha aqui direitinho quem sabe você não tem o seu vídeo publicado aí você vai aparecer no nosso canal do YouTube fazendo a pergunta e eu vou trazer respostas desses oráculos Eu sou Pai Francisco Borges, faço consultas com Búzios, Tarô e Baralho Cigano O meu canal do YouTube é Pai Francisco Borges Oficial canal de simpatias e rituais Legal, né? Pois bem, se não é inscrito, inscreva-se curta os vídeos É muito bom a gente aprender sobre a espiritualidade e seus caminhos misteriosos É muito bom a gente aprender sobre a espiritualidade e seus caminhos misteriosos Então, é muito bom a gente aprender sobre a espiritualidade e seus caminhos misteriosos